Doutor Zilval, ainda sobre essa questão da alimentação logo de manhã, a Adriana Gil disse que todos os dias de manhã ela toma um copo de uma mistura que ela prepara com dois litros de água, vinagre, açafrão e mel. Ela disse que isso lhe foi indicado para baixar o colesterol e o triglicerídeos. Isso é de verdade? Olha, se você entrar, por exemplo, no Dr. Google, você vai ver que tem receitas mil para N situações, né? E uma delas seria essa. O que a gente, como médico, lógico, sempre, sempre comenta é existe trabalhos científicos, né? Os chamados papers publicados em revistas de alto impacto científico que mostram que essa mistura ou que esse suco efetivamente contribui para a redução do colesterol, para a redução dos triglicerídeos. Com certeza não existe, não é mesmo? Então, nós não podemos e não devemos eventualmente receitar ou até opinar sobre um determinado produto sem uma referência bibliográfica, sem um estudo científico. Então, vou dar um exemplo simples. Quando se dizia que a berinjela era ótima para baixar o colesterol, os estudos mostraram que a berinjela não tinha efeito para baixar o colesterol. Mas, por incrível que pareça, em ratos mostrou-se que sim, que tinha uma boa atuação. É uma fisiologia diferente do ser humano, é muito parecida até, os trabalhos científicos são muito elaborados com ratinhos por causa disso, mas no ser humano não. Agora, vamos lembrar uma coisa básica. Essa mistura, por exemplo, que foi colocada nesse questionamento, ela não vai nunca contribuir para aumentar o colesterol, porque o colesterol é uma molécula orgânica. Ou seja, só aumenta o colesterol se você ingerir um alimento de origem animal, como é o caso da carne gordurosa, tá certo? Os óleos vegetais não interferem. Nesse caso, por exemplo, que ela usa o mel, o mel é interessante. Primeiro, é muito importante saber se o mel é legítimo ou não, porque não é muito comum você detectar isso, hein? Existem muitas enganações, cuidado com a fonte. Mas, segundo, o mel tem um alto índice glicêmico. Então, se essa pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, cuidado, não deve ingerir. Então, em resumo, isso é benéfico ou não? Não é benéfico. Ninguém sabe. Efetivamente, cientificamente. Por quê? Porque não existe um estudo que mostra que é ou que não é. O estudo científico, os papers, os trabalhos científicos em medicina, tem como função a redução das incertezas. É isso que as evidências científicas fazem. E, nesse caso, nós não temos como dizer. Por quê? Porque não existe estudos mostrando isso, tá certo?